Gente, hoje eu tô vindo aqui pra poder falar sobre um assunto que me machucou muito, muito mesmo, que foi o motivo da minha saída da empresa que eu trabalhava anteriormente, em que eu era apresentadora de telejornais, de rede nacional. O motivo foi que eu sofri assédio sexual do meu diretor por quase um ano. E no final eu sofri retaliações, porque obviamente que eu não cedi, né? E aí até que eu não aguentava mais, eu decidi fazer a denúncia no RH da empresa. Não tinha feito boletim de ocorrência, nada, porque eu levei esse fato ao RH e falei, o que vocês vão fazer? E o que eles fizeram foi me demitir, dois dias depois da denúncia. Eu sabia que isso poderia acontecer, né, claro, mas eu tinha esperança de que a empresa fosse uma empresa séria e que zelasse pelo bem-estar dos seus colaboradores. Mas não foi isso, né, me enganei. Então, sim, eu entrei na justiça e está rolando um processo contra a empresa. Então, contra a empresa e um processo criminal contra essa pessoa. Ainda não temos resultados. Eu não posso falar sobre os processos, porque eles estão em segredo de justiça. Mas eu tenho muito orgulho de eu ter tido coragem de ter feito tudo isso e ter saído dessa prisão, vamos falar assim, né? Talvez eu tenha sido a única mulher que tenha tido coragem, porque eu sei de várias outras que sofreram na mão dessa pessoa, assim como eu. E é muito triste, porque a gente acaba se sentindo invalidada, como profissional, principalmente, e como mulher, como ser humano, né? Ninguém imagina o tanto que é ruim o quão traumatizante é. Mas o que eu posso falar é que nesse primeiro momento a gente teve, sim, uma vitória. Já saiu a primeira sentença. Cabe recurso. Mas eu não posso falar mais nada. Quando eu puder, eu volto aqui.